Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo louco que nós vai dar umas modificadas na biz aqui. O Cauê ficou muito, muito triste que ele tomou aí um sapeco. Tomou um sapeco pra pop da Tailândia, a Super Sai da Tailândia né, e ele ficou brabo, falou eu vou desmontar, que eu vou mexer, que minha moto não tá boa, a moda tava boa sim, porém não tinha o acerto e não tava andando, que era pra andar pela cilindrada que tem, então ele quis abrir pra melhorar, então a gente ficou estudando a semana inteira, semanas e semana estudando, pensando, pensando e chegamos numa conclusão que é modificar o cabeçote rapaziada, então a gente vai colocar o cabeçote da 150 nela, certo? O Cauê, Cauê você já deixou a furação já deslocada certo né? O Cauê já fez as novas furação aqui viu rapaziada e já ó, preencheu as furação antiga na solda, as furação era aqui ó, as furação velha, tá vendo ó, a marca de solda aqui já, já planou, depois tem que dar uma planadinha mais bonitinha né? Mas já fez as furação já deslocada já, tá vendo aqui ó, pode ver ó, as furação deslocada ó, deslocou tá vendo ó, e a torre também já fez já? Vai fazer a torre, é, vai continuar o pistão de 70 viu rapaziada ó, tá aqui embaladinho o kit dele ó, tamizando o pistãozão, pistãozão 70, tá embalado aqui pra não enferrujar nada ó, camisona grossa, mesmo projeto, moto 240 cilindrada, 70 com 2, tá aqui ainda a biela né, a biela que a gente foi patrocinada pela Ferza ó, tá a biela forjada aí, pino 14, o escapamento GRS que ele ganhou aí do, na verdade foi só a ponteira né, que ele ganhou da, do ganso, o restante a gente fez aqui, é, e ontem eu desenvolvi um comando pra esse motor rapaziada, o Cauê falou assim que, os caras da Tailândia usam uns comandos meio que quadrados, uns comandos que sai a base e entra em cima ali, na mesma, mesma graduação ali na mesma, bota pra arrombar aí Dano, vai, ó o Dano vai fazer um barulhinho ali galera, depois vocês deixam um comentário aí, pode xingar, pode xingar, bota pra arrombar ele ali ó, que ele vai fazer barulho e vai atrapalhar, mas, então, aqui tá o comando tá focando o comando? tá dá uma analisada no comando, ó, jeito que sai a base aqui ó, entra aqui em cima então de ponta cabeça ó, dá pra usar isso aqui como a base também né, certo? ó, então tá aqui um comando de 6-8, ele é 6-8 na admissão e 6-8 na escape, viu rapaziada? comandinho da 150, o Cauê vai fazer um projeto ali da NASA, é, esse aqui então tá em testes ainda, certo? é, vai fazer o recuo de válvulas aqui no cabeçote, porque esse comando aqui ele não roda ele pega uma válvula na outra, vai fazer o recuo de válvula, vai fazer também a parte de mola aqui, não vai mexer, vai usar a original, porque a questão do levante não é, não é tão alto, o levante queria 6-8, entendeu? e a moto ela vai andar, ela vai andar, ela vai andar, ela vai andar com CD de 150 né, Cauê? então a moto ela vai cortar aí com os 9, 9 pouquinho, ela não vai andar aí a 10, 11 mil giro, então a gente não vai precisar, é, mexer nas molas aqui, vai fazer o recuo de válvula aqui, só que a gente vai ainda usar as molas original, é, a gente vai fazer a medição de carga de mola aqui certinho, pra ver, dutos, é, é, os dutos originais, tá vendo, ó, tem um trampinho, mas é um trampinho pouco, você vai fazer ainda o trampo do guia aqui, bonitinho ou nem vai mexer? você vai andar com o camisão original, porém a gente vai usar esse comando pra? o comando jegue, então a gente vai usar o comando jegue, cabeçote que vai dar um talentinho, tem que trocar o guia aqui ainda, de cabeçote, que tá com o guia quebrado, trocar os vedadores, é, ele já fez aqui o coletor já, ó, então, vamos lá, você vai fazer outro coletor? o coletor vai... é, tá, cadê o cobrador? e a gente vai trocar o cobrador, a gente vai trocar o cobrador de, o que que é? o cobrador de card, rapaziada, então, é, vai ser assim, né, ó, aqui o cilindro da, da bis, tem 150, vai ficar o cabeçote, tem 150 sim, bonitão, aqui é um cobrador, rapaziada, de jet ski, ó o tamanzinho, ele não tem jicle, a gente regula a baixa aqui, e a alta, tu sabe, a gente vai abrindo, vai mandando mais combustível, aqui vai abrindo, vai mandando mais de baixa, é um cobrador pequeno, só que, porém, violento, esse cobrador aqui, eu vou falar pra você, hein, que sabia daqui, tudo isso pra pegar a Super 190 Tailândia, né, e a gente vai lá na cidade, lá do Pedrão, lá em Ribeirão Preto, com esse projeto aqui agora, pra pegar a 190, mas o Cauê quer ir pra sapecar o bagulho, então vai ser assim, rapaziada, vai ficar lá o motorzinho, ó, pá, assim, ó, de lado, né, então vai sair esse quebradorzinho aqui, ó, ele pode ir em qualquer posição, tanto assim, assim, qualquer posição ele funciona, porque ele não tem a curva, né, ele não tem curva, então já tá certinho aqui, ó, pode ver, ó, certinho, tá vendo? Só pra abraçadeirinha aqui, né, com uma mangueirinha de coisa aqui, de couro de boi, e é isso aí, rapaziada, então, esse vai ser o projeto, comandaço, rega do sadaço, é, kit, 70 milímetros, escape GRS, a parte de baixo que não vai mexer, a parte de baixo tá filé, né, ó, tá com a biela, igual vocês viram, a gente vai trocar o cabrador, tava com o Kenrin, filma no outro lado lá, mostra o Kenrin do outro lado, ó, tava com o Kenrin, Cozo, né? É, é Cozo, é, pode ver, é parente do Kenrin, é o Cozo, vai substituir por esse, beleza? Ó, olha o tamanho desse aqui, e esse aqui, ó, é menor, só que esse aqui vai ter um, vai dar mais desempenho, acho que vai dar mais da hora, vai dar mais acerto, né? Vai dar mais acerto, vai ser mais, eu acho que vai ser mais fácil, o que você acha, Cauê? Acho que vai ser fácil de acertar isso aqui? Ah, eu acho que é bem, é, bem, mas é só, é só o esquerdo? Cheirou de metanol, já estava apanhando metanol, já estava apanhando metanol, rapaz, do céu, mano, não sei não, hein, acho que tem ninguém loucura, esse metanol, é, ó, aí? É metanol, é metanol, é metanol, é, eu sei o que eu vou montar, eu sei o que eu vou montar, é metanol, mano, nenhum, não sabia? Só um testinho, só, Ah, Larzaco, é metanol, rapaz, é metanol do bom ainda, viu? O bom, metanol do bom, ó, cara, mano, eu quero ver o que vai dar esse bicho, então, acho que, hoje, hoje, eu vou precisar botar para arrombar aqui, a montagem do Agui, porque a galera está ansiosa, para ver esse bagui que eu ir, não, eu gostei do comando, rapaziada, olha aí o comando do bagui, mano, é, coisa de, é igual o Carlinho falou, esse comando aqui é um coisa de potro, é, eu vou falar o que você, hein, porque vai dar bom, hein, rapaziada, e eu vou tirar a cópia desse comando aqui, eu vou tirar a cópia desse, para mim, pôr na minha fama, quero fazer um comando D6868, com essa graduação aqui, mano, a gente nem tirou a graduação desse comando aqui ainda, mas deve ter graduação para arrebentar, mas nem precisa, aqui é testar e botar para arrombar, é, ô Pedrão, vai preparando uma Zung Shai aí, que o Cauê vai para te pegar, ou você corre ou você pica, se correr o bicho pega, se picar o bicho come, e, diz o Cauê que final de ano, se tudo der certo aqui, esse projeto aqui, ele falou que vai acelerar a caimita do Carlinho, é esse mesmo Cauê, primeiro é dar um couro no Carlinho, depois dar um couro no bicho, é, vai acelerar que é MT, difícil hein, vai acelerar a bicho, a gente falou que tinha o 3, não tinha? aqui o 3 aqui, esse daqui é o 3zinho, é a bicho é o 3zinho, eu falei para você Carlinho, nós temos o Zap, que é a 1000, o 7 Copa que é a 07, o Espadilha que é o Motor Twist 2 cilindros, o Picafume que é a CB300 500 cilindrada, mas depois vai ter o 3zinho, que é a bicho 244 cilindrada, certo? um comando, coice de mula, então rapaziada, coice de aéreo, igual você falou, é um comando, coice de poto, nossa que da hora, mano, ô neguinho, como que é que limpa a garganta, é assim ó, dá um pouquinho de excesso aí, eu, 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 você vai ser, eu estou, eu sou o escapamento, você é a, considerando, vai, 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 tá, tá, não, não, é o piquinho da garganta, né, passa a mão no cabrador aqui, ó, tá saindo combustível, cheira e põe na língua, não fala combustível que é esse, Vamos ver se é bom! Vamos ver se é bom! Vai! Isso aqui? Pega no cabrador mesmo que tá saindo aí, só bater. Cheira! O que é isso aí? Cheira! Eu sei o que é! O que é? É metal não! Sabotou? Ele tá de metal não! Por que ele tá correndo as motos lá? É, tava andando junto com as motos, mano! Fim da peça! Mano, pegamos no fraga, mano! Rapaz do céu, mano! Rapaziada, então esse é o vídeo de hoje, esse é o novo projeto da BIS e eu vou acelerar o Cauê pra ele fazer isso aqui pra não ficar enrolando, porque não só vocês, mas como eu também tô ansioso pra ver o resultado e é isso aí, beleza? É nóis, até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!